Elas eram as estrelas da cidade. Nos tempos áureos, as obras em estilo art deco, as primeiras construções de Goiânia, retratavam o progresso, a modernidade. Hoje, estão completamente abandonadas. O coreto, construído em 1942, para ser um local de encontros, apresentações culturais, agora se resume em sujeira, mau cheiro e vandalismo. O estilo art deco tenta sobreviver, mas está escondido atrás das pichações e do descaso. São vários atores que compõem essa questão dessa responsabilidade. Temos o poder público, temos os órgãos de proteção patrimonial e também temos a população, que também é um fiscalizador. Agora, a pessoa vir e fazer uma obra de grafite num monumento desse, realmente isso é uma lei que existe, que a pessoa pode ser penalizada. Então, assim, pichar monumentos públicos é crime. Então, seja qual for o artista, ele está cometendo vandalismo. E logo aqui à frente do coreto, está localizada a Torre do Relógio. Muita gente que não conhece a história de Goiânia, pode nem saber da existência dela. Isso porque às vezes ela passa despercebida, porque fica ali atrás de algumas árvores. Só que na época que ela foi construída, no ano de 1942, essa obra, que também tem o estilo art deco, tinha uma função muito importante, que era a de informar a hora para as pessoas. Eu vou pedir para o Jota tentar mostrar ali para a gente, inclusive, nos quatro pontos da torre, tem o relógio. Naquela época, ano de 1942, ter um relógio nos braços não era algo tão simples como hoje em dia. E por isso ela tinha essa função importante. E fica localizada aqui na Avenida Goiás, que na época era a principal avenida da cidade. Hoje, a Avenida Goiás continua sendo uma via muito importante, muito movimentada e que, inclusive, foi revitalizada. Mas mesmo assim, após toda essa revitalização, ela ainda é alvo de descaso. Diante dessa pouca importância que é dada aos pontos históricos, muita gente nem sabe que eles existem. Você conhecia a Torre do Relógio que tem ali na frente? Não. Nunca viu? Nunca vi. Você sabe o que era esse prédio aqui? Não, não conheço. Não conheço da história do Grande Hotel. O Grande Hotel foi o primeiro hotel de Goiânia. Já hospedou Monteiro Lobato, Pablo Neruda e hoje é a sede da Secretaria de Cultura. Chega muitas pessoas aqui para tirar foto aqui, né? Chega, procura a gente o que é isso aqui, a gente explica o que é, né? Assim, eles acham que até é museu, né? Porque está abandonado, né? O prédio também está deteriorado, com janelas quebradas, paredes pichadas, mesma situação que estava a estação ferroviária, que agora está sendo restaurada. Outro prédio que ganhou uma pincelada foi o da chefatura de polícia. Você conhece? Fica na Praça Cívica. Foi a primeira cadeia de Goiás e agora está sem nenhuma utilidade. Aliás, todo o espaço aberto da Praça Cívica está assim, vazio. Sem atrações, lanchonetes, investimento, as pessoas nem passam por aqui. O descaso incomoda quem viu a evolução da cidade e agora mal consegue fazer uma foto que não tenha uma propaganda, uma sujeira. O Brasil é um dos primeiros a ser construído em Goiânia, né? Tem a sua ideia dos pioneiros, ele e alguns outros aqui, mas já bem descaracterizados, né? O produtor cultural tenta levar às pessoas a importância do arte-deco e da história da cidade, com pasteios pelos pontos históricos, mas admite que o abandono deixa a missão cada dia mais difícil. Além da história que eu tenho que realmente explicar para esses turistas, eu tenho que explicar também a situação que eles se encontram, né? Que realmente é muito ruim para mim ser um ator, um agente desse tipo de informação. Mas é lógico que Goiânia é uma cidade nova com 85 anos, nós estamos ainda trabalhando para que ela, no seu centenário, seja realmente valorizada como merece.